Isto é assim, boda pessoal vê-me na internet, a falar mal de polícias, a mandá-los para o caraças, então eu vou tentar exemplificar e simplificar. O porquê? A intenção de pôr à massa uma opinião pessoal é numa tentativa de chegar até ela, à massa populacional, porque há quem trabalhe com massa populacional organizadamente e há quem trabalhe individualmente ao necessário familiar. A injustiça está exatamente no número versus um inferior, não interessa ao número. Inclusive quando é um contra nada, também é injusto então, está ali a bater no nada, está-se a cansar, está-se a partir toda e a bater no chão. A injustiça está aí. Na tentativa de chegar às massas, o motivo rege-se muito na violação dos direitos cívicos. Porque de parte a parte, tanto da parte do acusador como da parte da vítima, ambas as partes proclamam direitos. O problema nos direitos está sempre no menor, porque é o menor que ocasionou a lei, a necessidade de reger algo. E foi, através disso, que muitos artigos e códigos etc foram criados como a lei, propositadamente. A partir do momento em que a pessoa decida praticar o seu direito no corpo do outro, não é numa propriedade, porque tudo à tua volta se faga, um corpo não se faga. Por isso é que normalmente os danos físicos são bastante avultados. Mas a questão é que eu não estou a ir pelos danos, não estou a ir pelo dinheiro, como já expliquei. Uma pessoa que quer ir pelo dinheiro nem nunca faz tal provisso na internet, não se põe a gritar para o pessoal. Porquê? Porque se alguém realmente é profissional não vai ligar ao grito, vai querer saber o porquê do grito. Também estás a gritar? Tipo médico, não é? Estás a gritar? Então, toca aqui, dói aqui, diga alguma coisa. Dói aqui, respira fundo, levanta o braço, baixa o braço, dói a onda. Ninguém fez isso, eu fiz o próprio. Prontos? Pois queixam-se que as profissões estão a acabar. Porquê? Porque toda a gente faz. É por aí. Mais ou menos. A questão tem tudo a ver, depois, com como é que se decifra um vencedor? Em vários esportes. É quem isto, quem aquilo, quem aquilo outro. Ou seja, na vida não há concorrências com ninguém, não há competências com ninguém. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser entrar, não entra. Ninguém é obrigado a entrar em concorrência. Então, o gajo, estou farto de levar pelada, de justificações, que olha, olha, é bêbado, é aquilo, estás a ver? Porque existe na vida problemas maiores que se calhar mereciam mesmo um bruto espancamento e nunca vão levar-o na vida. A lei é para o menor, não é para o grande, porque o grande já se safa. Então vamos lá, ali, girar a casa. Porque a casa está a empatar muito, está a mastigar muito. Tudo, muita coisa, está tipo, não engolgo, não engolgo. Amigo, isto não é para você engolir ou deixar passar. Para as coisas resolverem. Porque a máquina estatal não é nenhuma trituradora de carne, está a perceber? Ou seja, também não é nenhum ser humano. É representativa de uma força. Uma força humana. A vontade. Aquilo que criou o universo. A vontade. Todo ser humano tem isso dentro dele. Agora. Experimente você, sei lá, passar por aquilo que eu passei. Depois diga-me a sua opinião ou o seu estado de saúde ou o seu estado mental. Todos passamos por episódios maus. Muitos não testemunham e nem deixam nada. Porque é vergonhoso. Só que o ser menor não é nada de vergonhoso, até de muito belo. Porque sobreviver na vida de maiores, ou viver na vida de maiores, é de saber condimentar a vida com coisas que de certa forma não podemos controlar, não nos podemos precaver. E sobreviver. E sobreviver. Com um gajo a perfil. Um gajo. Passei as portas da morte tanta vez. Não é só pelo espancamento. É para outras coisas. Já tive intoxicações. Já tentei suicídios. Já tive acidentes. Estranamento grave. Já passei por uma merda. Eu agora lembro-me na sala de operações. Quando era mais puto. Porque eu lembro-me do episódio quase todo. Até me lembro de eles referirem. De que o braço não podia ser posto à força. Porque uma das veias principais estava atrelhada. Eu vivi com isso a vida toda. Estás a ver? O pessoal ainda começou a bater mais. Olha isto acabou por cair. Fica mesmo com o braço pendurado. Estás normal não é? O braço tem um posicionamento no teu quadro. O meu descaiu. Passava um bocado. Levantou-se. Sozinho. Espetáculo. Eu achei o mesmo. Espetáculo. Pessoa bem como o que era essas. E depois veio outro gajo. Daqueles que andam atrás de um gajo. Pã, 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 pã. Volta para dentro. Que é linda. Estou sempre para levar a furotar. Não é um gico. Um catar. É assim. O pessoal aproveita-se de... De ter tido uma vida mais favorável. Estás a ver? Para recair sobre o menor. É isso é que eles amostaram. Estás a ver? Porque o pessoal também dorme. E para dormir e teres um bom sono. E se já a competa deles senhor. Que é uma cena que tu não... Nem eu, nem ninguém. Por favor. Que é uma coça e tal também. Mas pronto. Daí a misturarem... A tentarem... Fazer... Como é que eu vou explicar? Ah! Vamos ver se isso é só da droga ou se é mesmo verdade. E começam a enxafordar um gajo de drogas e carajo. Durante o sono... Carajo. Não. Por favor. Isso é bem mal pá. Agora. Um charro. Não se compara uma droga psiquiátrica. Um charro normalmente abafa a pessoa. Deixa a pessoa um bocado abafada. Em consequência. Deixa a pessoa mais concentrada. Porque o corpo. Está a puxar de um... De um certo tipo. De necessidade física. E não a tem. Então está... Sempre a puxar por aquela coisinha. Aquela oxigênio. Não meu. Se quisessem realmente resolver os assuntos. Via política. Ou via lei. Ou via seja lá o que for. Minimamente humana. Estás a ver? Já teria sido há mais de 10 anos atrás. E a coisa teria acontecido. Agora. Se é este o resultado que vocês queriam. Pá. Sou fruto da vossa ação. Não é só de agora. As consequências de hoje. São as ações do passado. E as ações de hoje. Mais à frente se reverterão. Ou seja. A perspectiva para hoje. É. Um gangrenato espinato a andar por aí. Morto vivo. Produto. Produto made in Portugal. É. Um zambi. Foda-se. Bora pá. Foda-se. Ó. Foda-se. 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 Certo. Foda. Obrigado.